Eu já lavei o meu carro Até o soma e a gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o chão Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você Gustavo Lima e você Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata me liga mais tarde tem balada Dançar, pular, até o soma e a gata me liga mais tarde tem balada Dançar, pular, que hoje vai rolar Gustavo Lima e você A galera canta assim, ó Se você me olhar, vou querer te pegar E depois namorar, curtir o chão Que hoje vai rolar Gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Dançar, pular, até o soma e a gata me liga mais tarde tem balada Quero curtir com você na madrugada Gatou, joga a mão pra cima e vai lançar